Fala galera do Youtube, Marechal Rambo aqui de novo com Dashney e eu não aguento mais esperar pela Casa dos Lobos Aparentemente vai lançar a DLC dia 19 de maio, falta um pouco mais de um mês para o lançamento A Band não se pronunciou em nada e eu achei muito estranho ainda que eles não colocaram nenhum vídeo falando sobre a Casa dos Lobos Eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais E hoje eu vou trazer para vocês as armaduras e as armas da nova Raid Já teve galera que fez o vídeo com o nome das armaduras e as armas todas em inglês O Marechal Rambo aqui conseguiu dar uma traduzida bem legal, então vamos dar uma olhadinha aqui nas armaduras Começando pelo Titã, olha só que legal, temos ali o capacete do Titã que se chama o Leme do Lobo Andarilho Esse leme talvez seja trocado a palavra leme por capacete Porque na descrição dele, o nome dele em inglês está como Wolf Walker Helm Helm pode ser uma abreviação de Helmet como capacete Mas a descrição, olha lá, a caixa do sensor de um tanque é tipicamente vulnerável Os engenheiros decaídos trabalharam para resolver essa fraqueza E eu gostei muito da aparência desse capacete do Titã Temos ali a Coraça do Lobo Andarilho Vamos ver a descrição? Estou tão perto do meu sonho, a armadura do andarilho me torna impermeável Agora eu só preciso de um canhão de mão nas minhas costas, bacana As manoplas do Lobo Andarilho, que é do Titã também Todo tempo que eu vejo um andarilho, eu chamo pelo suporte aéreo É claro que nós não temos nenhum, mas algum dia, algum dia, quem sabe vocês tenham um suporte aéreo Temos também as botas, que são as grevas do Lobo Andarilho Como um Titã, eu me sinto obrigado a me levantar para o conceito zombado de um tanque andarilho Essa definição aqui, provavelmente eles vão mudar Não ficou muito legal traduzindo direto para o português Eu ainda tive que dar uma modificada Mas eu acredito que eles vão trazer um pouco mais para o português brasileiro para arrumar isso daí E temos a marca, a marca do Titã, que vai se chamar a marca da casa dos lobos Sua liderança decapitada Os lobos escolheram subserviência sobre aniquilação Bem maneiro, vamos lá para o arcano Olha lá, o capacete vai se chamar a vontade do arconte Reverência ao arconte é socialmente adaptável Ele isola tarefas de engenharia vitais e de luta política Vamos ter também as vestimentas do arconte O que é o trama gâmbito político e domínio militar Gâmbito político, pessoal, é você sacrificar alguma coisa para conseguir algo melhor Vamos continuar Mas o arconte se mantém atento aos problemas de sobrevivência Teremos as garras do arconte, as manoplas do arcano Nossos mundos são tão hostias para os decaídos como o vácuo do espaço Sua sobrevivência é como uma corrida que depende de suas máquinas Teremos os passos do arconte O Kel e o arconte mantêm um equilíbrio delicado O Kel manda, mas o arconte tem o poder de intervir Teremos a luz do arconte Esse daqui também, eu não sei se vai ser esse nome Talvez seja o farol do arconte ou alguma coisa parecida Que tem a descrição de os sinais de lamentos e assobios na faixa de 3 GHz Pode ser bonito Para a mente certa Muito bacana também A do arcano Vamos para o caçador Olha, essa armadura eu quero ver Eu acho que a do titã e do caçador São as mais bonitas Principalmente o capacete O capacete do titã Olha o capacete do caçador também Que bonito que vai se chamar os olhos do Kel A autoridade de um Kel é como a de um franca tirador Você não pode ver tudo Mas deixe que eles acreditam que você pode Esse daqui eu também não entendi Acredito que eles vão dar uma modificada nessa descrição Temos também o sangue do Kel Os servos operam os motores O arconte traça o curso Mas é o Kel quem está ao leme Quem está no comando Teremos as mãos do Kel O primeiro comando do Kel é uma palavra E se a palavra passa despercebida O segundo comando do Kel é a lâmina É, vai todo mundo morrer se não prestar atenção Temos também a armadura de pernas Do caçador que vai se chamar a rapidez A rapidez do Kel Em inglês está escrito Speed of Kel Acredito que não vai se chamar a velocidade do Kel Ou pode até ser Eu coloquei ali como rapidez do Kel O poder do Kel é como a força do vento Rápido, uivante, em todos os lugares ao mesmo tempo E também temos a bandeira do Kel Que é a capa do caçador Aqui está meu plano para me tornar Kel Decaídos parecem respeitar violência e longas capas Eu sou realmente violento E eu achei esta capa Essa vai ser a armadura da Rage Eu vou, lógico, conseguir todas elas Não vou parar de jogar até conseguir E agora pessoal Vamos ver as armas Vamos dar uma olhadinha aqui Galera, estou muito curioso aqui para ver essas armas Principalmente o fuzil automático E o canhão de mão O fuzil automático vai se chamar o Terror Que tem a descrição assim Eu afirmo que sou um componente necessário Inevitável da revolução Ela terá dano de arco Eu quero muito ver essa arma Teremos a 141 recíproco Que é o canhão de mão Que a descrição dela está como Lex Taliones Que em latim significa A lei da retaliação Um canhão de mão Com dano solar Também quero ver Esse canhão de mão São as duas armas que eu estou mais esperando Temos também o fuzil de batedor O Lobo LFD Que vai terá dano de vácuo E a descrição está como Este Lobo Caça Acredito que eles ainda vão mudar Essa descrição aqui Temos também o fuzil de pulso Que o nome dele vai se chamar A arma sem nome Você é vesgo para ele Ele ainda tem uma continuação Que eu não quis colocar o resto da tradução Porque não estava Não estava batendo muito com a descrição da arma Provavelmente vão mudar isso daqui Vocês podem ver que o fuzil de pulso Ele também terá dano de arco O mais estranho pessoal É que tanto na raid do Atheon E do Crota Os dois fuzils de pulso São com dano de arco Temos o relógio de pré-edit Com dano de arco E também temos o et Da alma suprema do Crota Que também é de arco Muito estranho Temos também o fuzil de fusão A tocha de éter Que tem a descrição Este não é Estritamente falando Uma forma reconhecida de churrasco Com dano de vácuo Eu quero muito Esse fuzil de fusão Com dano de vácuo Eu não tenho nenhum fuzil de fusão Com dano de vácuo Eu quero muito esse daqui Vamos para a próxima Aqui a nossa próxima página Teremos a sniper Que vai se chamar Permissão real Que tem a descrição De envio os mensageiros Com dano de arco Teremos a escopeta Partido de acoplamento Que tem a descrição Estou te rebaixando a drag Drag eu não consegui achar Nenhuma tradução Para essa palavra Mas provavelmente Mas provavelmente Alguma no Algum do escalão Dos próprios decaídos Deve ter essa palavra De drag Com dano solar Que vai ser A escopeta Teremos também A metralhadora pesada A sistema de solução De ataque Que está Com a descrição Eu posso corrigir isso Com dano solar Eu também quero ver Essa arma Eu quero todas as armas Eu vou pegar todas as armas Eu não vou parar de jogar Até conseguir pegar todas as armas Temos também O lança-foguetes Que se chamará A última rebelião Insurreição Não será tolerada Vamos ver Se esse lança-foguetes Será um dos melhores Do jogo E ainda fica A dúvida no ar Se ainda teremos Uma arma primária Especial Na primeira Na primeira raid Temos a Vex Primeira É um fuzil De fusão exótica Que você pode usar Como arma primária E temos também Um fuzil automático Que é Abismo da morte Que é quando a gente Pega A essência de crota É a segunda arma Especial Digamos assim Que é da raid Do crota E eu quero saber Se vai ter Uma arma primária Especial Não sabemos De nada ainda Bom, pelo menos Eu não sei Talvez você saiba E se você quiser Acrescentar Deixa aí nos comentários Se você sabe Alguma coisa Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Galerinha Me siga lá no twitter Arroba Marechal Rambo Lá eu consigo ver As mensagens Que vocês me mandam Eu espero que vocês Tenham gostado Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Obrigado a você Que está aqui Até agora Não esqueça De deixar seu like E se inscreva no canal Valeu